Realmente estamos felizes, tivemos a oportunidade de receber aí o nosso vice-governador, que é um governador municipalista, um governador presente, e veio fazer uma visita num programa tão importante do governo do estado, que um programa chama Mulheres de Peito, que é a mamografia. É uma conquista da nossa região, da nossa Secretaria da Saúde, e também tivemos a oportunidade de conversar com o secretário de Estado de Saúde, de colocar os assuntos pertinentes à saúde, em especial o problema da ocupação do hospital regional, das suas especialidades, a retomada das cirurgias eletivas. Enfim, uma reunião extremamente importante, uma visita rápida, mas que foi possível nós apresentarmos ao governador todas as dificuldades e todas as nossas preocupações com relação a tudo o que ocorre aqui na nossa região. Bem, e além disso, o vice-governador se mostrou muito satisfeito com o trabalho aqui que vem sendo realizado na área da saúde, principalmente para a mulher, e elogiou também o seu trabalho na infraestrutura, sendo que os recursos estão sendo muito bem aproveitados, não é, prefeito? É, exatamente. O governo, o vice-governador, eu vim com ele do aeroporto, ele gostou muito da cidade, achou a cidade muito bonita, nós tivemos a oportunidade de conversar em outros assuntos, como, por exemplo, investimentos na extensão da Castelo Branco, que é um sonho antigo de toda a classe política, mas também de toda a população, de Avaré até Chaporã. Tive a oportunidade de agradecer o convênio que nós estamos firmando com o DR para recapiar a Estrada da Água da Fortuna, o asfalto da Água da Fortuna, o recape da rodovia Manoel Fernandes. Enfim, é uma reunião de trabalho, onde foi possível reunir com os representantes da classe política, dos prefeitos, dos vice-prefeitos, vereadores, deputado estadual. Enfim, extremamente positivo. Estou feliz. Muito obrigado. Conversamos com o prefeito de Assis, José Fernandes.